Oi pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos em português Hoje mais uma vez com essa caixa da tinte para banhos divertidos para crianças E hoje nós vamos testar, deixa eu ver... O tinte vermelho Olha só, vem nessa capinha azul Mas aqui está dizendo que é uma tintura para banho vermelha Então vamos lá, vamos ver se vai ser divertido Eu acho que vai ser muito divertido Porque sempre que tem um componente desse na banheira A água fica colorida e o banho fica muito mais legal, não é mesmo gente? Então as instruções são as mesmas de todos os outros É só você colocar na banheira cheia E depois que utilizar abrir o ralo e jogar um pouco de água que ele se dissolve normalmente Deixa eu fechar a minha caixinha aqui de surpresas da tinte Tinte para jovens E aí eu vou testar O site de banho do eu vou testar depois Agora eu vou pedir ajuda de um amigo O monstro come-come Olá, você quer me ajuda de novo? Sim, você pode me ajudar? Eu vou testar uma coisa O quê? Comida? É de comer? Não, não é de comer É de tomar banho E eu acho que você vai se divertir muito Quero ver Vai sim, come-come E depois do banho você pode comer uma coisinha boa Ah, tá bom Eu acho que é uma coisa que você já conhece Quer ver? Sim, não é possível ser uma coisa que eu já conheço Olha só É o tinte banhos para banheiras Ah, já conheço Já conheço, já Isso é muito legal É super legal Eu me divirto muito tomando banho assim Esse é da cor vermelha Ah, vermelho é legal Você já tomou da sua cor azul Você está preparado? A banheira já está preparada, olha só Nós já colocamos o tinte vermelho E já aguardamos ele dissolver por inteiro Ele ficou com essa textura um pouco de espuma Não ficou uma geleca de banho Olha só Ele tem uma cor meio de gelatina vermelha Mas quando a gente jogou ele ficou meio alaranjado, tá vendo? Aqui está dizendo que ele colore de vermelho Com um pouco de espuma Então está certinho É assim mesmo E aí fica mais legal ainda Uma banheira vermelha com espuma branca Olha só quanta espuma Uau Muito boa essa banheira, hein Ah, assim Agora você está como o rei da banheira, hein Monstro Sim, isso é muito bom E olha só quanta espuma Espuma é bom Olha gente Misturando bem ainda Deixa eu misturar aqui para tirar um pouco o sabão Vocês veem que a cor, apesar de ser vermelha Ficou um pouco alaranjada, né Mas tem muita espuma aqui ainda Olha só Dá para brincar bastante E a espuma não acaba É só mexer de novo Que ele faz mais espuma Ah, isso está muito bom Me deu uma fome Eu Dei uns biscoitos Para complementar Muito bom Gente, esse foi o tint É o tint sal para banho Na cor vermelha E ele fez essa espuminha super legal Que o Monstro Come Come adorou Espero que vocês também tenham gostado Se inscrevam no canal Para não perder mais nenhum vídeo como esse E deixem o seu curtir Tchau